Agora é hora de você levantar a sua voz, o que está entrando em campo, o treinador da Vila! Oi gente, eu sou a Renan, eu sou a Júlia, se você é curitibano, você já está ligado em que rolê, na verdade também tem o título do vídeo, né, que já vai dizer qual rolê a gente está, mas hoje a gente está em um rolê bem massa, que é o que é a marca? Paraná e Nacional, primeiro jogo, primeira rodada da segunda divisão do Paranaense, e é um jogo bem especial, principalmente para a torcida do Paraná, né, porque é o retorno do Paraná, a última partida que o Paraná disputou, né, o futebol profissional foi em junho do ano passado, pela última rodada do Paranaense do ano passado, 2x2 contra o Patriotas, E naquela ocasião, né, o Paraná não conseguiu classificação para a próxima fase do Paranaense, e desde então o Paraná está sem calendário, né, é uma situação bem triste do Paraná, e hoje é o retorno, primeiro rodado do Paranaense, acho que vai ser um jogo bem legal, é, tu não sabe, né, que o estádio do Paraná é o Doribal Brito, é Vila Capanema, mas houve uma mobilização bem grande para esse retorno, e o jogo de hoje vai ser aqui na Liga Arena, Arena da Baixada, estádio do... Atlético Paranaense, daquele que não pode ser nomeado, então, como é que está a tua expectativa, amor, para o jogo? A gente viu, assim, ó, um elogio que a gente faz, o marketing do Paraná Clube deu aula na campanha que eles fizeram agora para mobilizar a torcida e incentivar a vinda ao estádio, então, o Paraná fez uma promoção, um pacote de ingressos para todos os jogos como mandante no Paranaense, paga mais barato, é, o primeiro jogo, né, o de hoje vai ser aqui na Liga Arena, a segunda rodada vai ser no Couto Pereira, e os outros três jogos vão ser na Vila Capanema, então, o total, pelo que a gente viu, já foram mais de 60 mil ingressos vendidos, é, e para o jogo de hoje já foram mais de 35, 36, a última atualização que a gente teve, então, assim, é um estádio com capacidade quase máxima, vai estar bonito, vai ter festa da torcida para recepcionar o time, então, o clima é bem gostoso, né, o dia está bonito, a gente viu bastante família, com criança, então, tem tudo, parece um jogo bem legal e bem divertido. Deixa eu dar uma dica, dica? Vocês já comeram nesse tal desse mini-caus hoje? Cara, que bagulho gostoso, isso aqui é um smut de maracujá, cara, parece um sorvete, bem gostoso, né, e bora para a mágica? Bora, então. Eu vou fazer uma mágica e a gente vai aparecer lá na Liga Arena. Chegamos na Liga Arena, a expectativa é de muita gente, mais de 35 mil pessoas, pelo menos, aqui na Liga Arena, muita movimentação, muita gente, e já faltam uns 25 minutos para o jogo começar, então, a gente já vai entrando lá, ó, muita gente já, então, bora lá. Ó, para quem está acostumado a ver a Liga Arena toda vermelha e preta, hoje é dia de cores tricolores, vermelho, branco, azul, tomando ponto aqui, está muita gente aqui fora ainda, jogo prestes a começar. E aí, amor, o que você acha do jogo de hoje? Ah, eu acho que o Paraná tem tudo, na verdade, para dar uma goleada, né, mas eu não sou muito boa em palpite, geralmente, acho que pelo menos um 1x0 aí o Paraná, o Paraná ganha, e você, amor? É, cara, a gente estava conversando com um amigo paranista ontem, o Paraná, das equipes da Série B, é uma das que tem a melhor preparação, né, está se preparando há mais tempo, e o Nacional é uma das que começaram por último a preparação agora para a Série B do Paranaense, então, eu acho, na verdade, que vai dar uma goleada para o Paraná. Vamos ver, vamos torcer, né, para que o time contribua com a festa da torcida, porque, pô, não é qualquer torcida no Brasil que, é, apoia o time Nesta, o sonho, então é algo que a gente valoriza muito, né, o apoio da torcida. A hora já passando pela revista agora, esperando a Júlia passar. Estou esperando a Júlia passar pela revista, lá dentro a galera já está cantando, fazendo a festa, tem muita gente aqui fora ainda esperando entrar, escuta o barulho da torcida aí. Finalmente, bora entrar lá. Carai, que revista demorada, pelo amor de Deus. Não, tudo isso que eu faço é tipo, ai, pranjo. Bora lá, então, bora entrar, estádio pelo que a gente já já está. Bem cheio, mas faltam uns 15, 20 minutos, depois eu vou começar. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Daqui a pouquinho a Júlia vai entrar em campo. A escritiva da torcida já, só para vocês verem, olha, quase lotado a Arena. Agora é a hora de você levantar a sua voz, o que está entrando em campo, o treinador da Vila! Atenção ao treinador, pedimos a atenção de todos para a execução. Atenção ao treinador da Vila! 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 que assistiu o jogo. Olha, meio torcedor do Paraná, é uma coisa mais bonitinha, toda franjada, batidinha azul. Olha, e o primeiro tempo está quase acabando, a gente assistiu o jogo ali do lado da torcedor organizada, né, que era o lado onde o Paraná está atacando agora no primeiro tempo. E agora a gente está indo para o outro lado para pegar o ataque do Paraná no segundo tempo, né. Então a gente está atravessando aqui as lanchonetes, e vamos ver se a gente acha um lugar legal para cá, desse lado. Bom, agora que eu vou desse lado, a gente estava naquela pontinha ali, perto do escandeio. Agora a gente está do outro lado. Então vocês verem que está 90, 95% da arena lotada. Então deve ter pelo menos umas 35 pessoas aqui. E aí e aí Aplausos Fim do primeiro tempo aqui na Liga Arena 1x0 o Paraná, um gol ali no começo do jogo Belo primeiro tempo Muita participação, muita festa da torcida Bora pro intervalo agora Depois bora pro segundo tempo A grande intervalo Câmera do mesmo Olha os casais aqui no estádio Casais apaixonados Começou o segundo tempo aqui na Arena na Baixada Na Liga Arena Bora lá pra Paraná 1x0 Primeira rodada do Paranaense Da segunda divisão Do lado do estádio agora Tá organizada lá pro outro lado A gente vai acompanhar aqui desse lado E o Paraná vai atacar pra cá agora Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Fala galera, estamos aqui fora do estádio já Voltando para casa A gente sempre vem nos estádios Aplausos 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 Então é isso galera A gente estamos deixando aqui Saímos do estádio E cara foi bem legal Foi bem emocionante Foi um jogo Deu para perceber que o Paraná estava um pouco nervoso Mas acho que aquela tensão normal Primeiro jogo do Paranáense Tem aquela expectativa da torcida também, então é um jogo assim que cai muita pressão sobre os jogadores, né? Mas, cara, a parte da torcida foi legal porque, como a gente falou algumas vezes no vídeo, já fazia quase um ano que o Paraná não jogava uma partida profissionalmente. E para os torcedores isso impacta muito, né? Porque independente do time que a gente torce. Imagina você ficar um ano, você e ele que está assistindo a gente, sem assistir seu time no estádio ou em qualquer lugar, na verdade, que a gente aguenta, né? É, e a relação do torcedor com o clube que ele torce é algo muito além da relação dentro do estádio, né? É algo que mexe com família, é algo que mexe com memórias. Às vezes a gente torce por um time por causa de um vô, vó, tio, tia que já faleceu. Então envolve muita coisa. E a gente viu ali no estádio muita gente emocionada ali, depois do gol, depois do terminar do jogo, né? Muita gente emocionada porque o futebol para o brasileiro, né? Ele mexe muito mesmo. Então foi muito legal ver também o clima de família ali com muita criança. É um jogo tranquilo. A gente sabe que o futebol hoje em dia às vezes é muito complicado, né? Mas foi legal, né, amor? Sim, foi bem legal. E, poxa, quem acompanha a gente sabe que a gente não torce para o Paraná, sabe que a gente torce para o Coxa, mas a gente tem um respeito muito grande, né? Porque a gente gosta do Paraná. É, a gente tem um respeito muito grande pela situação do clube e pelo carinho. Ah, pelo histórico. Pelo histórico. O Paraná já foi um dos times mais ricos do Brasil. Sim. E de ter uma torcida que, pô, o Paraná, na situação que está, na segunda divisão do Paranáense, sem divisão nacional, e colocar 36 mil pessoas no estádio, cara, são poucas torcedas no Brasil que conseguem feito que nem esse, né? Sim. Mas é isso. A gente está voltando para casa agora, vamos descansar. Está calor. Calor pra caramba. Será que é por isso que chamam de caldeirão? Porque a gente está super vivo de quente de lá. Mas é isso, gente. Obrigado para quem está aqui. Torcedor Paranáense, segue a gente, deixa um like no vídeo, deixa um comentário. A gente foi pé quente de novo. Vamos pé quentes. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.